Expressão, 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 Expressão Olha gente, de volta aqui no Expressão pela nossa PLP TV. Deixa eu mostrar aqui. Aliás, ele devia estar no programa hoje, mas ficou meio dodózinho. Não vai poder vir, mas vamos marcar para o próximo programa. Ele tem uma história muito interessante para contar para a gente. Ele está lançando o livro Sonho e Realidade. Olha aqui, pegou ele, Donô? Sonho e Realidade. E a história interessante começa com essa foto aqui dele. Ele é vendedor de amendoim cozido, olha aqui. Com a cesta na cabeça. Um guerreiro, né? Deixa eu botar aqui na luz. Tem um negócio de uma luz aqui que a gente tem que trabalhar ela. É isso aqui? Pronto, melhorou. Então, o Luiz Passos é um, inclusive, dos responsáveis para o outro ter o amendoim cozido como patrimônio imaterial do Estado de Sergipe. E ele está lançando o Sonho e Realidade. É um livro de poemas, de contos, de crônicas, etc. E vamos ver se ele trazê-lo aqui para contar um pouco dessa história. O outro que eu quero mostrar para vocês, e fico muito feliz, é o livro de Aileis, Diário de Maria Fonjona, lançado ontem lá na Biblioteca Epifânio Doria. E Aileis, a lei de escritora e artista plástica. Eu tenho a honra de ter uma tela dela lá em casa. E é uma pessoa maravilhosa e fantástica. Vamos ver se a gente consegue trazer a Aileis aqui no programa. Quanta honra, quanta gente boa. Aliás, eu tenho privilégio. Nós temos, né? Isso. O privilégio de eu ter o privilégio de tocar com ele, você de cantar com ele. Nós temos o privilégio de contar com esse cara que é realmente... Não vai puxar muito o saco do negócio, ele fica muito metido à besta. Raquel Delmondes e James Berti, quanta honra recebê-los no programa. O Berti está participando com a gente do grupo Memórias. Quase amnésia, segundo o Roberto. Eu vi, eu vi. Ele diz que é quase amnésia. Mas, enfim. E eu, o maestro, acho gozado que a gente fica ensaiando. E eu fico tocando a minha bateria, voltando depois de quase 30 anos. E ele fica, não, Pascual, assim, 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 assim. Ele faz isso com você também. Fica lidando. Ele me dá umas dicas muito boas. Fica dando umas dicazinhas, né? É. É. Maestro é maestro, né? É verdade. Maestro é maestro. Maestro, eu fiquei muito feliz com esse projeto da Raquel Delmondes, Musicados, Poemas. E aí eu me lembrei do poema, que eu estou tentando me lembrar o nome do autor agora. É uma vergonha me lembrar de... É José Saramago? Do autor e agora José. José Saramago? Não, não. Eu acho que é Carlos Drummond. É Drummond? Uhum. Drummond, né? E agora José? Posso ter enganado. José para onde, José? Né? Essa é Drummond. É Drummond mesmo. Uhum. É aquele da pedra. Uhum. Tinha uma pedra no meio do caminho. Eu não tenho a pedra. Então, é Dummond, realmente. E ele musicou poemas. E eu acho a coisa fantástica. Agora, eu fico preocupado, porque às vezes os poetas mais contemporâneos não se ligam muito nas métricas, nem nos... Enfim, fica uma coisa... Né? Sim. Nas rimas. Sim, sim. Não se preocupa muito. E eu acho que isso é fundamental na música. Ou não, Maestro? Eu acho que sim. Na verdade, é uma consequência natural essa emancipação de formalidades. Ela ocorre com a música também. A gente tem os famosos clássicos e o que a gente tem como os grandes compositores da história, da música, né? O que eles propuseram, o que eles estabeleceram de significativo na linguagem artística, nos dias de hoje, na maioria das vezes, é uma coisa que ficou no passado, infelizmente. Então, porque modernamente a gente vive uma transformação em todos os campos, na poesia, na arte, até mesmo na música popular e na popularesca, né? A gente vive um certo declínio de qualidade, de profundidade, de coisas assim. É verdade. Quando a gente fala de verso e fala de música, uma vez eu estava conversando com a minha filha há poucos dias e eu disse a ela, olha, tem dois versos na música popular brasileira, duas leiras, dois versos, que eu considero assim perfeitos na sua fonética e na sua construção. Um deles é o de Cartola, quando ele diz, devias vir para ver os meus olhos cristões. Eu acho que isso é uma perfeição. Olha, eu devias ver para, devias vir para ver os meus olhos cristões. Eu acho que isso é uma perfeição. Quem sabe sonhava os meus sonhos, por fim. Para mim é fantástico. Essa aí é para mim uma construção perfeita. A outra, acho que é Belchior, em Velas do Mucuripe, onde ele diz assim, vida, vento, vela, leva-me daqui. Eu acho isso fantástico. Olha, você chegar na construção de um verso, dentro da música, dizendo, vida, vento, vela, leva-me daqui. Eu acho que a fonética e a construção do verso é perfeita. Ou não, Marcio? Se perfeita não for a palavra, então perfeita é menos do que isso. Porque a beleza, mesmo quando ela não atinge padrões esperados de formalidade, de perfeição, ela nos invade de uma forma inédita. Existe a perfeição da forma e existe o subjetivo, a parte subjetiva da poesia que toca o coração da gente. É verdade. Quem imaginar que um compositor, poeta, iria colocar a palavra paralela, epípedo, numa música? Só Chico Barthiola. Sem dúvida. Esse não dá para a gente discutir, né? Vamos se deixar de... Todos os outros sim, mas enfim. E aí você, foi esse projeto. Agora, aqui tem poema de Manoel Machado de Assis, tem poema de Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, olha que coisa. Flor Bela Espanca. Pois é, Flor Bela Espanca. José Hilton Lima. Eu ia deixar ele por último. Porque ele recebeu agora o prêmio de personagem cultural do estado de Sergipe, pela prefeitura. Mas aí agora está muito difícil, não dá mais entrevista. Não tem mais a ver, meu amigo José Hilton. Carlos Batalha que sabe dessa história, depois ele conta. Aí tem aqui, tanta gente boa. E tem o meu querido Sérgio Boto. Sérgio Boto. Sérgio Boto, meu querido amigo, está no céu. Está nos olhando. Como é que surgiu essa ideia, essa experiência de musicais, poemas, minha amiga Raquel Delmon. Vou falar em Sérgio Boto, né? Na época ele já estava falecido, mas eu fiz uma homenagem a ele num evento que houve na universidade. Num evento promovido pelo Departamento de Letras, em que nós fizemos um tributo a João Gilberto e a Bossa Nova. Sim. E aí nós filmamos, né, algumas dessas apresentações. Na época eu fui acompanhada por Gibson Araújo no violão e Serginho no piano, Sérgio Dias. E filmamos e eu postei esses vídeos. E Reginaldo Mil, que é um compositor carioca, viu esse vídeo. A gente cantando e fazendo uma homenagem a Sérgio Boto também. E aí ele entrou em contato comigo e aí começamos a conversar. Ele falou que compunha, né, e que queria me mostrar algumas músicas. Que conheceu o trabalho de Sérgio Boto, né, aquele CD, o Samba Sabe O Que Quer, com Guilherme Godói. E aí ele ficou muito impactado com o vídeo que ele viu, eu cantando. E começamos uma amizade daí, né, ele carioca, eu aqui, mas online. A gente começou a conversar e ele me mostrou muitas músicas. Ele tem muitas músicas, mais de duzentas. E com grandes parceiros, a exemplo de Roberto Menescal, Zé Caradípia, e tantos outros. E ele gostou muito do meu trabalho e propôs que a gente fizesse esse projeto, né. Alguns projetos a gente já fez, né. E aí um deles era esse, dos musicados poemas. Em que nós traríamos poetas clássicos, né. A exemplo desses Machado de Assis, Olavo Bilac, Flor Bela Espanca, Augusto dos Anjos. E ele musicou, colocou melodia nesses poemas. Então a gente, inicialmente, a ideia era tipo fazer um EP, né, com poucas músicas. E o Céu também, que é de Delmo Bilford com o Reginaldo Mil. E depois a gente ampliou, né, incluindo o poema de Josailto, por exemplo, que eu mesmo musiquei. E outros contemporâneos, né. A exemplo de JB. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Josailto mais metida, a besta. Dá pra gente fazer a música de Josailto? Agora, essa a gente não me preparou. Essa não me preparou. É, eu posso fazer... A Josailto Batupa não é nossa, entendeu, né. Você entendeu, eu até quis colocar a sua música, mas aí... Eu posso fazer uma falhinha. Eu posso fazer uma falhinha. Eu vou fazer o seguinte, vamos botar ela aqui. Certo. No próximo bloco eu peço pra botar ela aqui. Beleza. A senhora não vai me cobrar a vida inteira, se não conhece Josailto. Não conhece Josailto, eu conheço Josailto. Mas o que é que a gente pode mostrar aqui? Agora de cara. Que tal ouvir a láctea de Olavo Bilac? Por favor, né. O cara com... Eu vou me negar a ouvir Olavo Bilac? Nunca. Vamos lá, né. O cara com... Ora direis Ouvir estrelas Certo Perdeste o senso Eu vos direi no entanto Que para ouvi-las, muita vez desperto E abra janelas, pálido de espanto E conversamos toda noite Enquanto havia láctea como um palho aberto Senti-la e ao vir do sol, sal doce em pranto Indas procuro pelo céu deserto Direis agora, tresloucado amigo Que conversas com elas Que sentido tem o que dizem Quando estão contigo Eu vos direi Amai para entendê-las Pois só quem ama Pode ter ouvido capaz de ouvir E de entender estrelas Pois só quem ama Pode ter ouvido capaz de ouvir E de entender estrelas O violão é bonito, né? O menino é bom, viu? É Aliás, o Olavo Bilac deve estar feliz da vida, né? Com essa maravilha aqui Eu estou vendo que foi gravado Mixagem e masterização foi de Cristiano Andrade Foi a mixagem Negão, né? Negão Foi gravado no estúdio 3 do nosso Jefferson A foto de capa de Priscila de Jesus Conheço E o designer do seu irmão Isso, Ivo Delmondes Ivo Delmondes Que coisa Vamos mostrar aqui a capa do CD Olha aqui Raquel Delmondes Eu vou pedir licença a você um instantinho Porque a gente falou do Sérgio Boto Sérgio Boto Para Estimunho meu Sérgio Boto Morava na rua de Propiar Ali pertinho da gente E tinha um piano na casa dele Quando ele ficava tocando piano E eu Já tocava nessa época Mas eu era meio roqueiro Sim E aí ele me levou para lá Para me ensinar a tocar Boça Nova Que eu não sabia tocar Boça Nova E eu aprendi a tocar Boça Nova Justamente com o Sérgio Boto E Sérgio Pouca gente sabe disso Sérgio tinha um trabalho de composição Quando foi morado no Rio de Janeiro Reconhecido Por vários artistas e compositores do Rio de Janeiro Inclusive uma menina chamada Denise Pinot A Denise Pinot ganhou o prêmio Vinícius de Moraes Como uma das cantoras de Boça Nova no Brasil Ela ganhou o prêmio Vinícius de Moraes E gravou um disco Que o título do disco Era uma música de Sérgio Boto Primeira audição Primeira audição É linda essa música E aí tem uma história interessante Ela veio para Aracaju Participando Ela veio participando do projeto Pixinguinha Isso já tem alguns anos Ela veio participando do projeto Pixinguinha E o espetáculo foi no teatro Tobias Barreto E Sérgio Boto estava em Aracaju Passando uma temporada E aí quando eu fui recebê-la Porque eu era diretor do teatro naquela época E aí eu falei para ela Que Sérgio estava em Aracaju Aquela história toda Se ele vem hoje É claro que ele vem Aquela história toda E aí no meio do show Ela para o show E faz uma homenagem Para Sérgio Boto E eu vou pedir a técnica Para mostrar Esse momento A música Que é a Primeira audição Com a Denise Pinot E essa homenagem Que ela faz Ao vivo Lá no teatro Com Sérgio Boto Que estava na plateia Eu achei isso um momento Realmente fantástico Foi um momento muito bonito Que emocionou a todos nós Que estávamos lá Eu vou pedir licença a você Para mostrar um pouquinho Disso, tá bom? Tá bom Vamos conferir esse momento Da Denise Pinot Com a música de Sérgio Boto É um prazer enorme Estar aqui pela primeira vez Cantando para vocês E muito feliz também De poder Ter a oportunidade De homenagear Uma pessoa Que sem querer Foi estar sendo Muito importante Na minha carreira Eu tenho O meu primeiro CD Chamado Primeira audição Que tem a letra De um grande amigo Foi meu primeiro produtor Que já nos deixou Guilherme Godoy E ele compôs Uma valsa Lindíssima Junto com o Sergipano Sérgio Boto Que deve estar por aqui Um beijo, Sérgio Eu peço licença a vocês A fazer uma homenagem Ao Sérgio Cantando a primeira audição A voz de mulher Na primeira audição Não é um som qualquer Mas a luz da canção Nossa ex-batom Boca escural Espantando tudo mal Serinizando o imenso salão Mas é mistério Prestar atenção Para o voo da mulher Abrindo as asas Na interpretação Pois são vozes Feitas e nariz E a sua lameira Me aprisionarão A carícia em nosso ouvido Nos deixar perdidos Na fascinação Suave escalera Doce reembarcação Voz de sereia A voz de sereia A mulher Serena Falsa Em nossa direção Passarais De cibernais Acordes Conchimais Em plena migração Rasgam o peito Do temor E sangram Seu motor De vida E emoção Meio das aves De rapinão Face feminina De um bom ladrão Roubam com a melodia A melancolia Do meu coração Olha aí que maravilha, né? Um momento realmente muito bonito Foi emocionante isso aí Gente, eu vou pedir licença a vocês Eu vou pedir para vocês ficarem Mais um pouquinho aqui Para mais um bloco E a gente faz sem esse bloco E volta já já Com mais música E mais poemas Do projeto da Raquel Del Mundo Tá bom? E do James Batch A gente volta já já Cultura É o que a gente faz Ação Expressão 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 Obrigado.